Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Então, bom dia para a Fátima Fonseca. Boa tarde para a Cláudia Picado. Minhas amigas, beijinhos para ambas. Como é que estão? Muito bom dia. Pronto, a Fátima primeiro. Olha, muito bom dia. Grande prazer estar aqui falando com vocês. Também contigo, Jaime. Também ter a Cláudia junto conosco. Mandando uma mensagem muito carinhosa a todos os ouvintes do vosso programa do Clube da Amizade. Sim, senhora. Então, Fátima Fonseca, como é que têm estado as coisas por ir por São Paulo relativamente à pandemia, já agora? Olha, na realidade, assim, estamos numa situação um pouco crítica, não é? Porque os casos estão a aumentar e as restrições também, simultâneo, né? Mas prevemos que num futuro breve a situação seja um pouco mais calma. O grande problema aqui é que o povo não é muito de seguir a fazer muitas regras, né? Então, acaba por ser um pouco mais difícil controlar essa pandemia. Mas vamos ver se, na próxima semana, temos resultados melhores. Isso é que eu espero. Porque estamos todos cansados de estarmos isolados, confinados. Ó, Fátima Fonseca, tu também tens sangue de português e sabes que os latinos são assim, não é? Aqui em Portugal, não é? A Cláudia Picada aqui em Portugal também, de vez em quando, esquecemos das regras. Olá, bom dia, boa tarde, aliás, boa tarde a todos. Em especial também à Fátima e ao Jaime. Um amigo de longa data, não é assim, né? É verdade, é verdade, é verdade. Já há muito tempo. E outra amiga mais recente e com certeza que será também por muitos anos, com certeza. Eu estou desde já muito feliz, principalmente porque o tema do nosso live na próxima sexta-feira está a acontecer agora, que é dois países, um coração. Portanto, nós estamos neste momento a falar diretamente entre Portugal e Brasil. Portanto, isto é realmente incrível de acontecer e o que a música e a rádio, não é? Uma das responsáveis por esta fusão cultural, faz realmente acontecer. Portanto, obrigada, Jaime, por este convite e por sempre nos dares a oportunidade de divulgar os nossos projetos e também os nossos discos e as nossas ideias. Mas, minha querida amiga, a culpa é toda vossa. A culpa é tua e da Fátima, porque vocês têm um projeto interessantíssimo. E acho que, de uma vez por todas, aliás, eu já conversei isto com a Fátima já há algum tempo atrás. Eu acho que nós devemos deixar de ter aquele complexo de... Ah, só vem música do Brasil, só vem artistas do Brasil, pouco ou nada artistas portugueses vão para o Brasil. Não. Já há algum tempo esta parte, já há alguns anos esta parte, está a haver um duplo sentido. E, portanto, isto é muito positivo. Esta fusão cultural, é verdade. Eu nunca fui ainda, portanto, espero realmente encontrar-me com a Fátima por São Paulo e não só. E aqui em Portugal também, claro. Portanto, será um projeto que está a iniciar, mas que tem tudo para poder dar largas à imaginação, aos dedos dos músicos e também às nossas cordas focais. Portanto, é realmente fascinante o podermos estar juntas, mas tão longe, não é? E a música unir-nos, assim como também o... A música e a língua. A língua, exatamente. É verdade, é o gosto de podermos partilhar a língua portuguesa que nos faz, e em boa hora, seguir com este projeto, porque acaba por haver uma união ainda maior, o facto de partilharmos a língua portuguesa e também o amor ao fado. Portanto, temos a guitarra portuguesa com os dedos do José Manel Duarte, que também foi um impulsionador aqui deste projeto. Portanto, a ele e também a Fátima, cabe aqui a iniciativa de promover esta fusão. E também temos o Páscoa, não é assim que se diz, Fátima, não sei muito bem dizer, que é também um músico incrível e que todos juntos, com certeza, que vamos fazer realmente a música portuguesa acontecer. E, mais uma vez, a fusão cultural e musical que nós conseguimos transmitir a todos aqueles que nos vão escutar, mais uma vez, é mesmo muito importante. Dar valor à nossa língua e, neste caso, à nossa cultura mundial. Aliás, Cláudia, essa pandemia que nos atingiu a todos, fez com que pensássemos numa forma de chegar às pessoas. E acabou que essa nossa grande vontade, a internet, acabou nos aproximando. Quer dizer, longe se faz certo através do projeto musical Brasil e Portugal no seu coração, que une Brasil e Portugal através da música. Eu e Davi Páscoa temos, inclusive, recebido vários talentos no decorrer do ano de 2020. Continuamos agora em 2021 e começamos bem, começamos com o Cláudio Aplicado, participando dessa live no dia 26, que acontecerá às 8 horas de Brasil, 21 horas de Portugal, através do meu perfil, da Fátima Conceita. E, aliás, é importante que, ao acessarem, digitem Fátima Conceita 5817. Esse número é importante porque há muitas Fátimas. Eu optei por utilizar o perfil da página pessoal e, logicamente, será compartilhado também através de algumas casas portuguesas. E, já agora, Fátima, irei partilhar também na minha página com a tua publicação. Portanto, a todos que nos estão a escutar poderão também aceder à minha página, Cláudio Picado Fazio, e depois será feita a partilha através da Fátima Fonseca, onde poderão, com certeza, escutar. Já agora, Fátima Fonseca, tu dizes aqui, a uma dada altura, retomamos o projeto musical Brasil e Portugal. Significa que já aconteceu este projeto por mais de uma vez. Com quem? Podemos saber? Ah, sim. Alguns dos artistas que foram convidados no decorrer do ano passado foi Antônio Pinto Basto e Dora Maria, Nuno Barroso, César Matoso, Jandira Silva, de Macau, junto com Luiz Bento, Ricardo Martins, também estava aí nessa ocasião, junto com o irmão, um espalhoso músico também. Também tenho receio sempre de esquecer de alguém, lógico, o Paulo Parabela, que fez, inclusive, que fez comigo esse dueto nesse lançamento recente, que é o Teu Xamego Fazem, que, inclusive, vamos retransmitir aí o videoclipe durante a live, que é o Xamego que todos nós estamos sentindo falta hoje em dia, né? Esse carinho que todos nós estamos necessitando. Então, eu acho que esse momento da pandemia acaba sendo mais ainda desafiador no sentido de tentar nos unirmos mais ainda. Acho que o tempo é mesmo de união e solidariedade. Como juntos somos mais fortes, né? Então, tentamos, logicamente, unir forças e dar também, como tu falaste muito bem, mais visibilidade aos talentos portugueses, né? Assim como em Portugal temos tanta abertura, né? No sentido de divulgarmos os nossos trabalhos, né? Ouço muitas músicas brasileiras, quando estou aí, inclusive, na rádio, e acho nada mais justo que divulgarmos melhor esses projetos. São lindos. Fátima, já agora, este projeto envolve também artistas oriundos da África ou só de Portugal e Brasil? Portugal, assim, na realidade, assim, tentamos dar voz... Ah, também, esqueci do Creito Carneiro. Na realidade, o Creito Carneiro está nos Açores, é um brasileiro. Na realidade, assim, temos dado voz a músicos, principalmente portugueses e também brasileiros, que estão a Neymar, nos quatro cantos. Então, como o projeto é relativamente recente, né? A intenção é, logicamente, dar voz a vários talentos e nos vários cantos do mundo. Então, no dia 26, que é sexta-feira, na próxima sexta-feira, às leitoras do Brasil, 21 de Portugal, vamos ter, então, um só coração com o projeto musical Brasil e Portugal, a Fátima Fonseca e a Cláudia Picado. Como é que este espetáculo, digamos assim, vai durar quanto tempo? E como é que o mesmo será feito? Como é que vocês imaginam? Como é que o mesmo será feito? Até, digamos assim, sendo esta questão, talvez, uma forma de apelar à presença de inúmeras pessoas que queiram ouvir, quer a Fátima Fonseca, quer a Cláudia Picado. Quero saber como será, na realidade, o formato do projeto. Exatamente, exatamente. Na realidade, assim, será no formato de entrevista, né? Entrevista com apresentação musical. Imagine um programa de TV, mais ou menos isso, né? Onde fazemos perguntas aos convidados, para dar a conhecer, logicamente, os talentos que são convidados, nesse caso, a Cláudia Picado, um grande talento junto com José Manuel Duarte. Estaremos, então, passando as pessoas aqui no Brasil e também em Portugal, em todos os lados onde estaremos sendo seguidos, não é? Então, vamos fazer perguntas e vamos também apresentar as músicas dos novos convidados e também faremos nossa apresentação, né? Então, será uma apresentação meio que intercalada, onde também apresentamos as nossas músicas que fazem essa união entre Brasil e Portugal, como o samba português, que acabaram de ouvir. Inclusive, foi indicado ao Prêmio Internacional da Música Portuguesa, recentemente, junto com a Bócio Fado, e a próxima, logicamente, que vai ser apresentada, será o que o Chão Negro faz bem, dando esse carinho a todos vós. E tu, Cláudia Picado, já foste alguma vez ao Brasil? Não, como disse há pouco, com tantos, realmente, espetáculos pelo mundo fora, ainda não tive a oportunidade de ir ao Brasil. Portanto, neste momento vou assim um bocadinho, mas pela via digital e com muito gosto que agradeço mais uma vez o curso da Fátima, porque realmente, e como tu bem sabes, acabo por ter alguns projetos pelo mundo fora, além, claro, do que tenho em Portugal, até porque fiz uma paragem ao longo de 15 anos sem gravar, para me dedicar ao meu disco, aliás, foi a última vez que nós estivemos juntos, aí na RDP, para a apresentação do meu disco Reflexo. Exatamente. E, entretanto, existem alguns projetos que estão neste momento parados, e eu já vos falei de um outro disco, ao qual fui convidada para gravar no outro lado do mundo, portanto, em Israel, mais uma vez um projeto de fusão cultural e musical, onde podemos escutar outros músicos e também uma outra cantora. Neste momento o disco está pronto, portanto, pronto para ser editado, mas neste momento está tudo completamente parado com a questão da pandemia. No entanto, lá está, como a Fátima disse há pouco, acabamos por ter as redes sociais e a internet para nos unirmos e podemos chegar a todos. Eu, durante esta pandemia, um primeiro directo que eu fiz, foi também um convite que veio das Filipinas, portanto, como vês, foi também do outro lado do mundo, onde nos unimos e eu estive num festival, foi a primeira vez que Portugal foi representado nesse festival nas Filipinas, e neste momento, com a pandemia, eles convidaram todos os países que fizeram parte do festival, que penso que foram 22, 23, penso eu, para fazerem também um directo e divulgarem a música do seu país, neste caso, o meu, que foi com o Fátima, não é? Portanto, durante aqui essa pandemia nós tentamos chegar a todos e desta vez com este convite da Fátima estou bastante entusiasmada por também ir responder a todas as perguntas e dar a conhecer mais uma vez um bocadinho de mim e daquilo que eu tenho feito, tanto por cá como pelo mundo fora, e também, quem sabe, na realidade, passar das redes sociais para um espetáculo ao vivo, juntamente com a Fátima, claro, e tornar possível este concerto, seja cá, seja no Brasil, para dar a conhecer a nossa música a todos. E tu, querida Fátima, enfim, todo o mundo está a viver esta pandemia há mais de um ano, mas se isto melhorar, a tua ideia é ainda vir antes do final deste ano aqui em Portugal ou já estás a perspectivar a tua vinda a partir do próximo ano? Olha, alguns dos shows que foram agendados no ano passado foram, a realidade, postergados para este ano, mas ainda estão a decidir se alguns deles acontecem ou não este ano, porque eu percebo que existem ainda alguma insegurança com relação à realização dos shows. Então, estamos ainda naquele compasso de espera, aguardando, mas definitivamente, o ano que vem, logicamente, é seguro que estaremos aí apresentando as nossas novas músicas. Enfim, eu acho que este momento acaba sendo o momento mais reflexivo de, não vou dizer, de compor, como também tenho feito algumas composições, tentamos utilizar esse tempo da melhor forma, no sentido de construir novos projetos para serem divulgados mais além. Mas, quem sabe, ainda tenhamos a oportunidade de nos vermos ainda este ano. Ainda é incerto, não temos certeza de nada ainda. Vamos ver. Estou realmente na torcida. Vamos esperar que sim. Já agora, quantos temas é que tens gravado ao longo da tua carreira? Não compreendi a pergunta. Quantos temas tens gravados ao longo da tua carreira? Tens aí demória ou não? Olha, não consigo, de memória não sei, mas tenho alguns, dois CDs, mas, na realidade, assim, Jaime, eu, na realidade, por algum tempo, estive me dedicando à música em paralelo à minha carreira de executiva de um banco estrangeiro. Portanto, eu acabei por começar esse trabalho de compor e fiz o lançamento do primeiro disco. Foi em 2015 e, de lá pra cá, tenho três a quatro discos que foram lançados. O último trabalho que, recente, que fiz foi esse single que acabei de mencionar, que é o teu chamego faz bem. Porque foi pandemia, o investimento não pôde ser muito vasto. Isso é um facto, isso é um facto. E tu, Cláudio Picado, vais em que número? Este reflexo pertence a que número de álbum gravado? Bom, olha, aqui realmente o mundo é mesmo pequenino e, principalmente, as histórias de vida também. E eu não sabia, certamente, a Fátima também não, ainda não tínhamos a oportunidade de partilhar estas nossas experiências. E somos mais parecidas até ainda, não é? Porque eu também tive, durante muitos anos, e daí não me dedicar tanto, Tive, em paralelo, outra profissão, portanto, e também fui bancária tal como a Fátima. Portanto, é engraçado. É verdade, durante dez anos da minha vida foram dedicados também a essa minha outra profissão e, em paralelo, consegui sempre aceitar vários convites pelo mundo fora, até que tive que fazer realmente uma decisão e tudo se acabou por se transformar, assim, num funil em que já não havia hipóteses e tive que me dedicar completamente ao meu disco. Portanto, foi o último disco reflexo. Eu já tinha um que foi gravado já no início da minha carreira. Eu estou a falar nos discos em que, só nos meus discos Cláudio Picado, portanto, tenho tido várias participações noutros discos, assim como tenho neste disco que vai ser editado em Israel e pelo mundo fora e espero eu também chegar a Portugal. Ele vai chegar, porque de uma maneira ou de outra vou arranjar forma de estar à venda cá em Portugal. Mas, pronto, gostava mesmo que fosse editado cá. No entanto, não deixa de ser uma fusão musical com outro país. Portanto, este meu último disco reflexo, que saiu em 2019, portanto, foi um bocadinho antes da pandemia e que realmente eu não podia estar mais feliz com o caminho que estava a percorrer com ele. Mas foi mesmo no auge de tudo marcado, de viagens para fora. Estou a falar, por exemplo, do Luxemburgo, que foi na mesma semana em que fecharam as fronteiras e tudo teve que ser cancelado. Estou a falar do Japão, porque em junho de 2020 nós íamos para o Japão também fazer uma turné e tudo isso foi cancelado. Portanto, eu não posso estar mais feliz com tudo que consegui com o meu disco, reflexo e com as apresentações também que fiz cá em Portugal, mas fiquei mesmo muito, muito triste porque todo o caminho que estava a conseguir atingir foi completamente parado com esta pandemia e não sei, sinceramente, se vou retomar ou não, porque eles não foram cancelados, mas nós não sabemos quando é que podemos voltar a 100%, não é? Exatamente. Portanto, neste momento, é como a Fátima diz, é tempo de nós unirmos esforços e juntos somos mais fortes, tentarmos estar em união com estes projetos e tentarmos dinamizar a nossa música e não podemos parar, não é? Certamente parar é morrer e temos que ter esperança por nós próprios e acreditar que que o nosso caminho e o nosso coração, a nossa alma, em tudo aquilo que cantamos e que entregamos será com certeza o público que nos irá acarinhar quando pudermos voltar à nossa realidade. É evidente que sim, até porque vocês merecem, Fátima Fonseca e Cláudio Picado merecem. Minhas queridas amigas, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Fátima, qual é a mensagem que queres deixar a quem nos ouve neste momento? Bom, eu acho que a mensagem principal é falar que a música sempre estará muito presente entre todos, eu acredito firmemente que este é só um período transitório e em breve estaremos todos juntos, muito próximos e por enquanto nós teremos que então fazer um esforço adicional para levar essa música a todas as partes, porque as pessoas hoje estão muito carentes e precisando desse carinho, desse afeto que todos nós temos a passar. Nós, da classe artística, estamos passando por uma fase muito difícil, porém temos que unir forças nesse sentido para superar esse desafio e chegar mais adiante. mais adiante. Estamos na realidade no período muito democrático, estamos todos na realidade da mesma situação, seja os grandes artistas como talentos ainda em ascensão. Então, os artistas são os mesmos, eu acho que resta termos a criatividade no sentido de atingir o coração das pessoas e espero que esse projeto Brasil-Portugal, o Sol Coração, cumpra esse papel, até o Nuno Barroso, inclusive, gravou, deu o nome de uma música que ele tinha antes como Dois Povos Irmãos, renomeou-a como Um Só Coração e fez uma participação com ele, ficou muito lindo e espero que vocês também tenham a oportunidade de ouvir. E convido também a todos a seguirmos na próxima live, onde teremos o prazer de eu e o Davi Páscoa, de ter a Cláudia Picardo e José Manuel Duarte participando. Aliás, esqueci de falar que essa música é mais recente, eu chamei que faz bem, composição minha, com o Manuel Cruz, um grande músico também, e tivemos a participação de grandes músicos. Então, eu aguardo, então, a presença de todos. Acessem Fátima Fonseca 5817 no Facebook e através das páginas de várias outras casas, também da Cláudia Picardo. E, enfim, será no próximo dia 26, às 18h do Brasil, 21h de Portugal. E agradeço a você, Jânio, por dar voz a nós e estender este convite para falarmos a todos e transmitir esta mensagem que todos estão precisando. Foi um prazer falar com as duas. E tu, Cláudia Picardo, qual é a mensagem? Olha, eu faço minhas as palavras da Fátima. Realmente estamos numa altura em que nos temos que unir e não podemos parar e temos que chegar a todos, levar um bocadinho da nossa música e da nossa alma, principalmente. Porque todos temos... Um país sem cultura é um país sem identidade. Nunca se esqueçam disto. Apoiem a cultura portuguesa, apoiem a música. Não deixem de, neste momento, quando tudo abrir, de ir aos espetáculos, de ir aos teatros, de ir às casas de fado. Não deixem de apoiar os artistas, tanto cá em Portugal como no mundo, claro. Não deixem de valorizar a música porque é realmente muito importante chegar ao coração de todos. Nós estamos num período que nenhum de nós, com certeza, imaginaria algum dia parar durante um ano ou um ano e tal. Vamos ver quando é que podemos voltar. E realmente nós temos que ter esperança e temos que nos agarrar aos sentimentos e a toda a sensibilidade que a música, neste caso, transmite. E daí o meu apelo. Não podemos ficar sem artistas, sem apoiar a cultura portuguesa, sem apoiar a música portuguesa e a música no mundo. Temos realmente conseguir unir esforços, neste caso, unir o nosso coração pelo gosto à música, o meu e o da Fátima. E é isso que nós vamos fazer nesta sexta-feira. É realmente muito importante recebermos, e eu mais uma vez agradeço, este tipo de convite, de fusão musical, que chegue também a todos os que nos vão escutar e que recebam principalmente o nosso coração e a nossa alma, porque é realmente o que nós do melhor temos para oferecer a todo o nosso público. Não percam. Para além das duas vozes magníficas que vocês têm e de serem umas monsoilas muito bonitas. cantam bem, mas são muito bonitas. São duas coisas interessantes. Ficam as dois em um. Obrigada. Exatamente. É o dois em um. É o dois em um. Fátima Fonseca, minha querida, um grande beijão para ti. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Cláudia Picado, também um grande beijão para ti. Tudo bem para ambas. E muita daquela coisa na próxima sexta-feira, 18 horas no Brasil, 21 em Portugal. Obrigada, Jair. Um beijinho para ti, Jair e para ti, Cláudia. Bem, Anjo, muito obrigado. Fátima. Obrigada. Um beijinho a todos que nos escutam. Muito obrigado, bem Anjo. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.